Chegou o grande dia, rapaziada. Chegou o momento que a gente está esperando a temporada inteira e que a gente espera que não seja esse último dia de frio na barriga, de ansiedade, porque hoje é dia de Taça Libertadores, Copa Libertadores, como vocês quiserem chamar pela segunda vez na sua quase centenária história. O Atlético chega nas quartas de final e com uma possibilidade muito real de classificação para semifinal, assim como foi em 2005. A gente espera que nas quartas, na semi, o desenho se repita como foi em 2005 com classificação do Atlético, mas uma final totalmente diferente que a gente possa finalmente comemorar esse título que vai ser, de maneira natural, um degrau que a gente vai precisar passar para esse caminho que o Atlético busca de ser um dos clubes mais relevantes do continente, um dos clubes mais relevantes do mundo, já que por aqui, na Arena da Baixada, no CT do Caju, o pessoal, ele gosta e costuma sonhar alto, gosta e costuma sonhar da maneira mais impactante possível. Então eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual verdade você concordou mais, qual verdade você concordou menos, e eu vou mandar um salve logo para os nossos patrocinadores, para a gente ir para cima deles com essas 10 verdades sinceras sobre o jogo mais importante da temporada até aqui. Então, KTO, Evolução Pisos e United Gym, estamos juntos, muito obrigado pela moral de sempre, e vamos já para a verdade número 1, que é a seguinte, é uma verdade muito importante, talvez uma das mais marcantes aqui. Saber jogar Libertadores é fundamental, e o Filipão sabe como ninguém. A gente está cansado de ouvir em relação a isso, né? Ah, Libertadores é um campeonato diferente. Ah, Libertadores você precisa saber jogar. Ah, Libertadores você precisa ter uma alma copeira. E eu acho que o Filipão entrega isso tudo para o Atlético. Quando o Filipão chega no Furacão, não é especificamente para ganhar a Libertadores, mas o combo Filipão entrega isso. Uma experiência muito grande na competição, um sucesso muito grande na competição. Nunca foi eliminado antes das quartas de final. E é um bicampeão. É um cara que dá uma esperança da gente conseguir algo a mais, da gente conseguir algo além. Sabe? Tudo o que ele fez com o Palmeiras, tudo ele fez com o Grêmio, são campanhas que dão uma bagagem ao Filipão, que se a gente tem um elenco jovem, que é um contraponto importante para a gente botar na conta do papel, o Filipão ele equilibra. E o trabalho do Filipão num jogo como esse, certamente já está sendo feito para passar tranquilidade, para passar os detalhes de um jogo como esse. E certamente ele tem noção do que vem pela frente. Número 2. Bento vai precisar agarrar mais do que agarrou naqueles jogos contra o River. É interessante nessa mudança de perspectiva em dois anos. Uma mudança de perspectiva do Bento e do Atlético, que naquele momento contra o River Plate chegava apenas para disputar. A gente entendia que não tinha chance nenhuma de passar daquelas oitavas de final. Nenhuma é forte, mas chance mínima. E agora é um Atlético que olha para uma semifinal como uma realidade. E o Bento, que era terceiro, quarto goleiro naquele momento, vira titular. E é um titular importante, é um titular que vem sendo cada vez mais decisivo, cada vez mais relevante na construção de resultados. Então, assim como foi na Arena da Baixada, onde fez defesas importantes, eu tenho certeza que o Bento ele vai corresponder a todas as expectativas no jogo em La Plata. Seja em bolas pelo alto, seja em chutes de longe, ele vai precisar trabalhar e trabalhar muito bem. Número 3. Como um dos maiores ídolos na história do clube, o Thiago Heleno vai ter uma grande responsabilidade na nossa classificação. E eu acho que o Thiago, quem é o maior ídolo da história do Atlético quando o assunto é zagueiro, eu acho que tem pouca discussão. Mas falta um grande episódio de Libertadores. Falta uma grande atuação na maior competição de clubes da América. Essa construção de um Atlético mais forte, ela passa por uma construção de um clube tradicional, de um clube copeiro, não só na Sul-Americana, na Libertadores. E o grande jogo do Thiago Heleno, ele tem que ser contra o Estudiantes. Porque é um cara que rebate muito bem. E é um cara que quando a bola vem na área tem um posicionamento muito bom, tem uma disputa muito boa. Sabe? E, assim, a gente vai precisar se defender desse jogo aéreo que é uma das principais características do Estudiantes. Então ele vai ser peça fundamental. Número 4. Abner e Kelvin vão ter muito mais trabalho como defensores que não apoiam. E a gente tem que olhar para Abner e Kelvin como jogadores que fazem parte dessa linha defensiva. Em algum momento, se não existisse um desnível técnico tão grande, eu não acharia um absurdo falar do Orihuela. Mas o Kelvin, ele está bem na frente. E no lado esquerdo, o Estudiantes ataca menos. Então, naturalmente, a gente vai ver um Abner sofrendo mais. É um lado que o Estudiantes ataca mais. Então eles vão precisar oferecer muito mais consistência defensiva. Capacidade de estar ali sempre fechando espaço. Fazendo o encaixe certinho para não deixar ninguém livre. Ficar atento às infiltrações. Ficar atento às costas. Sabe? Para que o perigo gerado pelo lado que vai acontecer, o Estudiantes vai cruzar pelo lado, ele seja reduzido. Ele não vai ser zerado, mas que seja reduzido. Número 5. Eric pode dar um efeito surpresa que o Gumoura não oferece? Eu estou falando isso desde o jogo de ida. Pouca gente está levando em consideração. Não é que eu ache o Gumoura melhor que o Eric. A questão não é essa. Mas eu acho que o Eric, ele oferece algo que o Gumoura ele não pode oferecer. Isso é um ponto curioso. Porque o Eric, esse cara que faz esse vai e volta, quando o Atlético tem a bola, ele transiciona numa qualidade melhor. E eu acho que o jogo ele vai pedir essa transição. Eu acho que o jogo ele vai pedir que um volante seja um elemento surpresa para desmontar uma defesa. Não adianta você contra uma linha de 5 e mais uma linha de 4 bem posicionada, tentar encontrar espaço. Ou você transiciona bem, ou você busca esse elemento surpresa. E pensando em fazer gols, que é uma necessidade do Atlético, eu acho que o Eric, ele encaixaria bem. Porque o Eric também tem esse camisa 5, né? Você não mudaria muito a característica da dupla, mas você acrescentaria ofensivamente. Número 6. Fernandinho vai ser fundamental para retribuir aquela timba dos argentinos. E a gente viu isso contra o Flamengo, né? A gente viu um Fernandinho contra o Flamengo sendo esse cara de influenciar muito mentalmente no jogo. Encher o saco, incomodar, fazer algumas faltas táticas para tirar ritmo do jogo. E é um dos caras mais experientes de um grupo muito jovem, de um grupo muito novo. Então, tentar criar um cenário de irritação nos argentinos, para mim, eu acho que é um mérito interessante. Criar um cenário de incômodo para os argentinos, eu acho que é um mérito interessante, eu acho que a gente tem e deve apostar nisso, sabe? Fernandinho, esse cara, é o cara do ritmo, é o cara do passe diferente, mas esse cara da capacidade mental, da experiência, de anos e anos de Europa, de uma campanha muito forte na Libertadores, Fernandinho é muito grande, cara. Fernandinho é muito grande. Número 7, Coelho pode tirar um grande proveito da capacidade defensiva do Godoy, e eu já vou acrescentar o número 8 juntos. A pressão do Canobio no Emanuel Mas pode dificultar muito a saída de bola do estudiante. Então, olha como os pontas, eles têm compromissos, não é compromissos, mas eles têm responsabilidades diferentes contra alas do estudiante que têm perfis diferentes. O mais, que é o lateral esquerdo, esse cara é mais posicional, esse cara que dá mais qualidade, mais experiente, e eu acho que o Canobio grudando nele ali, impedindo que ele tenha qualidade da saída de bola, já rompe esse jogo do estudiante logo de início. E o Canobio é um cara que faz muito bem isso. A gente teve um exemplo recentemente, por exemplo, contra o São Paulo, onde ele marca muito bem o Léo Pelé ali, principalmente no segundo tempo, quando o Léo entra, e tira a saída de bola do São Paulo. E o Coelho, esse cara é de ataque ao espaço, esse cara é de explorar profundidade. E o Godoy é uma flecha, é um cara que vai preocupar o Coelho também, mas o Godoy é uma flecha, é um cara que vai incomodar muito. Então é um ponto que eu acho que a gente tem que passar direitinho para os nossos pontos. Obrigações diferentes, compromissos diferentes, contribuições diferentes, mas muito importantes. Número 9. Ter um talento como o Vitor Roque, não utilizar em um momento como esse, onde faz sentido, é um desperdício. Porque o jogo na Baixada eu concordava de compabo. Muita bola longa, disputar com os zagueiros dos caras. Porque a gente precisava reter mais a bola no ataque. Mas no jogo de transição, onde a bola vai majoritariamente por baixo, não tem resenha. Bola no Roque e deixa o moleque brincar. Deixa o moleque brincar. Para terminar, existe um diferencial enorme no banco das duas equipes, é o que a gente fala. O futebol é eterna busca pelas vantagens. Olhar o banco do Atlético, olhar o banco dos estudiantes, naturalmente a gente vê uma posição de privilégio ali do Atlético por ter mais opções capazes de mudar esse jogo. E a partir disso, eu acho que o Atlético pode tirar muito proveito. Ah, o meio campeão está funcionando, Alex Santana, Cittadini, no ataque tem Vitinho, no ataque pode ter Pablo ou até mesmo o Vitor Roque. Sabe, na defesa tem o Matheus Felipe. Se precisar fechar um lado tem o Orejuela, pode ter o Pedrinho, pode ter o Vitor Bueno. Certamente o Filipão vai conseguir usar todo mundo. Jogadores, se em algum momento esse vídeo chegar a vocês, toda sorte do mundo. Valeu? Forte abraço.